Olha isso, é muito bom, não vi as imagens que a gente pode roubar. Aí! Ó, se Deus é o artista do universo É a fortiga lua da mão É uma minha palma na dança É uma janga dele que eu quero É um Senhor na terra, o sempre fé É uma janga dele que eu quero É um Senhor na terra, o sempre fé É uma janga dele que eu quero Aleluia! Aleluia! Vamos caminhar que é pra glória de Deus Aleluia! 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 Que é pra glória de Deus Nosso Deus é a voz que se levanta É um canto, é um tempinho, é um amor É um braço erguido para a luz É um abraço enorme do amor Aleluia! Aleluia, aleluia, vamos amar que é pra glória de Deus, aleluia, aleluia, vamos amar que é pra glória de Deus, aleluia. Qual seu Deus vai brilhando noite e dia, pelos campos e praça do país, é presença na voz aliminada, que coloca o futuro mais feliz. Aleluia, aleluia, vamos amar que é pra glória de Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Vamos cantar e é pra glória de Deus, aleluia, 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 vamos cantar e é pra glória de Deus, aleluia, 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 vamos cantar e é pra glória de Deus, aleluia. Woo!